Música Jogando em casa com todo o apoio da torcida, o São Francisco sagrou-se campeão da edição de 2013 do Campeonato Baiano Feminino de Futebol no último sábado. Música O time disputou a taça com o rival Bahia, que venceu a partida por 1 a 0. A torcida feminina fez bonito e lotou o estádio Junqueira Aires. A estudante Bianca Paixão, por exemplo, saiu de Salvador para prestar apoio ao Bahia. Vim ver o Bahia ser campeão, porque ele é Bahia minha vida. Bahia minha orgulha, Bahia minha amor. Música Já a professora Vandira Souza se diz torcedora fiel do São Francisco. Eu sou torcedora do São Francisco de coração há muitos anos. A senhora sempre vê os estádios? Sempre vê os estádios? Todos os jogos estou presente. Tanto que eu sou chamada de a torcedora número 1. A prefeita Rilsa Valentim também a tricolou. Por esse motivo, o troféu desse ano levou o seu nome. Eu me sinto muito honrada e muito feliz, porque isso também é resultado de trabalho. E eu tenho dito que como prefeita, como política, eu tenho dito em todos os momentos, em todas as palestras que eu tenho dado, que o grande investimento que se pode fazer no século XXI é investir em gente. E quando se investe em gente, o resultado é esse, investir em esporte. Investir em esporte é investir diretamente nas pessoas. E os retornos que a gente tem tido com o investimento no esporte, ele é sem comentários. O presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, o Wilson Paim, avaliou positivamente o evento. O campeonato é excelente, o campeonato feminino. Terminou com duas boas equipes, tanto o Bahia como o São Francisco. O senhor Nancir levando a melhor, exatamente pelo resultado do primeiro jogo. E estamos de parabéns a todas as duas equipes. Nós só temos também a agradecer a vocês essa cobertura. E esperamos que o próximo campeonato feminino seja tão bom ou melhor do que esse que está encerrando hoje. O presidente do São Francisco, Donato Conceição, revela a fórmula da vitória. Na verdade, a gente fez um time forte, desde 2001 até 2013, para acontecer o que aconteceu hoje. A gente perdeu de 1 a 0, mas a gente fez o resultado lá no Lauro de Freitas. Temos 3 a 1 no Lauro de Freitas. Poderia perder até por 2 a 0 aqui. Novamente, a gente é campeão. Por isso, a prefeita dá o maior apoio a gente, Joacir. Joacir não é o melhor desportista, mas é o maior desportista em São Francisco do Cônico. Então, por isso, aconteceu isso. Ele dá o maior apoio a essas meninas. Por isso, nós estamos juntos até hoje. Olha, o São Francisco do Cônico tem uma história dentro do futebol feminino. E hoje, lá na palestra com elas, eu mostrei o ranking. São Francisco hoje é a segunda no ranking nacional no futebol feminino. Então, é uma história, é um trabalho, é uma luta que vem sendo feita. Existe o nosso colega Mário, que começou tudo isso. E nós temos que agradecer a todos, a prefeita, aqueles que vêm nos ajudando, Joacir. Então, hoje, a gente está comemorando um título que não foi o resultado de hoje, e sim de todo o campeonato. Uma equipe que veio invicta, ganhou todos os adversários, fizemos o resultado no primeiro jogo. E aqui, graças a Deus, estamos com o título. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma festa, né? Uma festa linda, onde o jogo limpo, todo mundo que estava no estádio estava satisfeito. Mesmo o São Francisco perdendo, respeitou a equipe do Bahia. E é isso que é importante. E a gente hoje está vendo que o futebol feminino está crescendo no Brasil todo, né? Não era o São Francisco do Cônico que estava acostumado a chegar aqui dentro, ser campeão, dando goleada. Hoje, já foi ao contrário. Quer dizer que para o ano, tem uma conquista que vem forte, que eu sei. Tem outras equipes que vem mais forte. Então, nós vamos nos preparar para o ano, para o ano não, esse ano, fazer um bom campeonato. E um campeonato onde leve mais o nome do São Francisco do Conde para a glória do futebol feminino. E um campeonato onde vem mais importante. O jogo diz que eu sei. Aச. Boa na cabeça! Boa na cabeça! Boa na cabeça! Boa na cabeça!